Então, gaios, se está com problemas no Yu-Gi-Oh! Master Duel ou é novo no jogo, não sabe qual deck escolher, não sabe qual é o melhor deck indicado para si ou mesmo para os seus amigos novatos, então, este vídeo é para si. Eu no vídeo de hoje vou-vos trazer o deck mais forte, mais fácil de aprender, mais fácil de montar, com o Link Summon que eu ensino-vos como fazer fácil e ainda o mais fácil de tacar peru em torneios e no platino. Por isso, sem mais demora, vamos ao vídeo. Não quero desculpa, vamos ao vídeo. Oi, gaios e gaios, Miguel Jóquer aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoje é quarta-feira, espero bem que a nossa quarta esteja a correr maravilhosamente bem. Já estamos a meio da semana, estamos quase ali naquele sábado safado que vai ter Kissy Cup, que vai ter muitos torneios. Por isso, muito importante acompanhar-nos nas redes sociais, MiguelJóquer13, Twitch, Discord, essas coisas todas. No Discord vocês vão ter acesso à maior parte dos torneios conhecidos a nível de Yu-Gi-Oh! Master Duel e mesmo Dueling, que se entradas grátis, muito dinheiro. Não só nossos, de muita gente, torneios gringos, tudo. Por isso, acessem ao nosso Discord. Nas nossas lives vocês vão ver também muita informação, vão ter muitos torneios, decks diferenciados. Por isso, muito bom de acompanharem. E, claro, nosso Insta, para ver aqui o gajo gostosão no Insta, lá, ali a manjar as mina e tal. Nada melhor que nos acompanhar no Insta. Por isso, se é novo no canal, que é o Aqui Novo de Paraquedas, deixe o like. Muito importante vocês conferirem os nossos vídeos. Guia de gemas free to play, eu lancei o vídeo ontem, até mostrei ao Zeta na altura. Muito, muito importante vocês verem o vídeo e partilharem para ajudar a vossa comunidade, que também é a vossa responsabilidade. Não é só a minha, darei a tacar o piru no japa. É a vossa responsabilidade tacar o piru no japa. Por isso, partilhem o vídeo, deixem o gosto e vejam os outros vídeos. Temos vários tutoriais. E, bem, sem mais enrolação, nós no vídeo de hoje, como eu vos disse no início, vou-vos explicar e este vai ser o melhor vídeo para todos os iniciantes, os vossos amigos que querem jogar Yu-Gi-Oh Master Duel, mesmo que venham do Duel Links. Esta vai ser a mecânica mais fácil para fazer Link Summon e vai ser o deck mais fácil para vocês perceberem como funciona, porque o deck é muito simples. Para além disso, é um deck que dá logo para montar 3 outros decks. É o deck mais barato a nível de fazer decks, vários decks, e é o deck mais competitivo, pelo menos é o mais representado a nível de torneios e mais fácil de usar. Por isso, tenham tudo só num vídeo, Zequinha. Tudo só num vídeo. Eu sei que eu sou um gajo lindo, mas pronto. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Então, gajos, como é o óbvio, o deck mais forte, mais fácil, será a Tribrigade. O deck de Tribrigade é muito simples. É um deck Link e é um deck baseado sobre os monstros. Besta, Besta, Guerreira e Besta Alada. Ou seja, todos os decks que tenham Besta, Guerreira, Besta Alada, e assim dá para combar com Tribrigade. Claro, decks como Gladiador Arpes, Bestas Aladas e Bestas, conseguem combar com este deck. É por isso que este é um deck muito versátil, e zago usado em várias engenhos, como, por exemplo, esta versão que é de Zodiac. Também como a versão com os passarinhos, Lira e Luz. Uma versão, as duas versões meta, Tair 1. Mas também dá para usar puro. E, inclusive, no último sábado, o deck que ganhou o torneio de 500 dólares foi um Tribrigade puro. Por isso é um deck muito versátil e muito simples. E este deck é muito forte porque o core do deck é muito pequeno que dá para pôr muita carta do que vocês quiserem dentro do deck, ok? Pronto, o deck é muito simples. Vamos explicar. Isto aqui vocês têm um... Vocês têm estes 4 monstros Tribrigade e todos eles têm uma coisa em comum que é eles ao banirem do cemitério... Vocês chamam o monstro virado para cima. Ao banirem do cemitério qualquer número de monstros, Besta, Besta, Guerreira, Besta Alada do vosso cemitério, poderão chamar um link com o link, o número de link correspondente ao número que vocês baniram de monstro. Ou seja, eu chamei um Tribrigade qualquer, banii 2 monstros de cemitério, poderei chamar um link do meu extra deck 2. Banii 2 monstros. Se banir 3, chamo um link do meu extra deck 3. Mas o link tem que ser Besta, Besta, Guerreira ou Besta Alada. Uma coisa muito boa de saber é que vocês poderão chamar qualquer link, Besta, Besta, Guerreira ou Besta Alada, ignorando as suas condições de Special Summon. Por exemplo, aqui o Oth, ele normalmente, para ser feita a sua link Summon, são precisos 2 monstros Besta Guerreira, incluindo um Guerreira Ancião. Nós não temos Guerreira Ancião no deck, como vocês estão a ver. Ou seja, o Oth é chamado apenas por o facto de nós banirmos 2 monstros, podemos chamar o Oth. Outra coisa muito importante de saber é que, como este deck é bem em volta de Besta, Besta, Guerreiras e Besta Aladas, e este deck aqui, os monstros deles são diferentes, não é? Que o Nervoso é Besta Alada, o Keras é Besta, e os outros são Besta Guerreira e a Kit é Besta. Pronto, basicamente é isso. Agora vamos aos efeitos. É assim, sabendo que o deck funciona a ter monstros no cemitério, que sejam Besta, Besta Guerreira, Besta Alada, e banir estes monstros para chamar os links, nós começámos o duelo com 0 monstros no cemitério, certo? Então tem que haver uma maneira de mandar monstros mais rápido para o cemitério possível. Correto? Pronto. É aí que entra o Fractal. Fractal, o que é que ele faz? Vocês mandam esta carta da vossa mão ou campo para o cemitério e poderão enviar um nível 3 ou menor, Besta, Besta Guerreira ou Besta Alada, qualquer um monstro do vosso deck para o cemitério. Pronto. Vocês aqui podem mandar, por exemplo, o Diddy Crow, qualquer gladiador, Besta Guerreira ou Besta Alada, qualquer arpe, qualquer... Estão a ver todos os monstros que sejam Besta, Besta Guerreira, Besta Alada, nível 3 ou menor, e este gajo vocês descartam da mão e mandam do deck para o cemitério. Pronto. Ou seja, ficam logo com 2 monstros, só que Fractal ficam logo com 2 monstros no cemitério, no mínimo. E eu digo no mínimo porquê? Porque de seguida, vocês muito provavelmente, maior parte das vezes, vão mandar aqui. Porquê? Aqui, de quando cai no cemitério, seja da mão, seja do campo para o cemitério, ou seja do deck para o cemitério, vocês poderão enviar qualquer carta, tribrigade do deck para o cemitério. Ou seja, ela está no campo, foi destruída, ou vocês mandaram para o cemitério, vocês poderão mandar uma carta, qualquer tribrigade do vosso deck para o cemitério. Mas claro, como principal vai ser, nós descartamos o Fractal e enviamos a kit. A kit vai ativar, cai no cemitério, e vocês vão enviar agora, não é qualquer Besta, Besta Guerreira ou Besta Alada, mas vão enviar com a kit, qualquer carta tribrigade, ou seja, poderão enviar até armadilhas tribrigade para o cemitério. Tenho uma que dá para enviar, que até é útil, mas ninguém a usa. Mas pronto, tribrigade kit, cai no cemitério, vocês vão enviar, normalmente, o quê? Vocês de seguida vão enviar o nervoso. E o nervoso, o que é que ele faz? Quando ele cai no cemitério, seja a descartar da mão, seja do campo aqui para o cemitério, seja do deck aqui para o cemitério, quando ele cai no cemitério, vocês poderão adicionar qualquer tribrigade monstro do vosso deck à vossa mão, sem ser ele próprio. Pronto, claro, todos os efeitos dos tribrigade só funcionam uma vez por turno, isto é muito bom vocês saberem, então para já, como vocês perceberam, é fraco que está ao cemitério, enviar a kit, a kit envia o nervoso, e já temos três mãos no cemitério. O nervoso vai trazer, por último, o Keras. E o Keras, o que é que ele faz? Vocês a descartar qualquer Besta, Besta Guerreira ou Besta Alada da vossa mão, sem ser ele próprio, vocês poderão chamá-lo especialmente. Ou seja, se vocês descartarem, vocês fizerem este combinho, certinho, do fractal, mandar aqui, e depois, mandar o nervoso, e o nervoso adicionar o Keras, e o Keras descartar uma carta, vocês já ficam com quatro cartas no cemitério, para banir, para fazer logo um link 4, que é o link mais alto deste deck aqui. Pronto, depois o Tanki, claro, adiciona o fractal, que é para vos dar consistência, vocês precisam sempre de ter o fractal na mão. Importante saber aqui, vocês precisam sempre de ter, tipo, cartas no cemitério, e também, não se esqueçam de que, os efeitos, tanto do cemitério, como o do campo, só funcionam uma vez por monstro. Ou seja, eu posso ativar, por exemplo, posso ativar da mão o fractal, mandar para o cemitério, e depois posso chamá-lo e banir. Mas não posso usar dois fractal para banir, nem dois fractal para mandar da mão. Estão a perceber? Cada um dos efeitos funciona uma vez por turno. Mas, todos os monstros, imagina que eu tenho estes quatro monstros, eu posso banir com os quatro, e estes quatro monstros fazer quatro links. Mas só posso usar o efeito, cada um dos efeitos dele, uma vez por turno. Espero que me fiz entender, ok? Vamos para os links do deck, do arquitipo. Os links mais usados, normalmente, é o Uth, que não é do arquitipo, mas é um link muito usado que serve para mandar cartas para a mão. Vocês mandam uma carta vossa para o cemitério e mandam um monstro do oponente para a mão e dá para usar no efeito no turno do oponente. Depois, a Blossom, que é muito boa. Os links Tribriguidade têm sempre dois efeitos, bom vocês saberem, um no campo e um quando caem no cemitério, ok? Pronto. E eles combam muito entre si, terem vários combos entre si. Pronto, depois temos aqui, por exemplo, a Blossom, o efeito do campo dela será, vocês poderão chamar especialmente um nível 4 ou menor, besta, besta, guerreira ou besta alada, monstro da vossa mão. Não precisa de ser Tribriguidade, qualquer monstro, besta, besta, guerreira, besta alada, vocês poderão chamar com a Blossom. E depois, quando ela cair no cemitério, vocês poderão comprar uma carta e pôr outra carta qualquer ou essa carta de volta no deck. Tipo, basicamente, limar a mão. Pronto, o efeito mais importante dela será o de chamar especialmente, muitas das vezes, comba para fazer outra jogada de link e esta carta é principalmente boa no deck com Liri Lusk por causa dos combos. Depois, de seguida, temos aqui a Beer Bram, que neste deck é muito bom, que ela é também a um link 2 e basicamente, o primeiro efeito dela que raramente é usado será, vocês poderão descartar duas cartas da vossa mão, escolher um dos vossos monstros banidos, nível 4 ou menor, besta, besta, guerreira ou besta alada, chamá-lo especialmente. Este efeito não é muito usado, mas só para saberem, podem descartar duas cartas e chamar um monstro banido de volta. E depois, o segundo efeito que é o mais usado, vocês basicamente fazem esta menina aqui mais por causa deste efeito seguinte, que será, quando ela cai no cemitério, vocês poderão, tipo, adicionar uma armadilha tribrigaída à vossa mão e tacar uma carta da vossa mão de volta no deck. Claro, isto será muito útil porque vocês querem trazer a tribrigaída de revolta, que é uma carta muito quebrada, que basicamente vocês chamam especialmente qualquer número de bestas, bestas guerreiras ou bestas aladas no turno do oponente e logo de seguida vocês mandam nas para o grey e fazem um link tribrigaída. Ou seja, basicamente esta armadilha será, vocês setam no turno do oponente vocês a ativam e chamam monstros banidos ou do cemitério para campo e fazem um link, imagina, chamei três monstros, vou fazer um link três tribrigaída, ok? O link tem que ser tribrigaída com esta armadilha. A maior parte das vezes o link que vocês vão fazer vai ser com esta armadilha o churei. Porquê? Porque este gajo sempre que for chamado especialmente ou vocês chamarem uma besta, besta a guerreira ou besta alada especialmente para o vosso campo vocês poderão banir uma carta qualquer no campo sem dar algo. Ou seja, quando vocês vão usar a armadilha no turno do oponente este menino já vem a banir a carta já vem a banir uma carta no turno do oponente. Ele está a jogar vai chamar um monstro vocês ativam a armadilha já vão banir uma carta do oponente. Ok? Outra coisa muito importante a saber deste menino é que isto não é uma vez por turno. Vocês eu bani lá no turno do oponente agora é o meu turno chamei um monstro especialmente besta a guerreira ou besta alada e ele já vai banir outra carta. Ok? Isto tipo é uma vez por turno todos os turnos ok? Mas só uma vez que dá para ativar o efeito por turno mas todos os turnos. Depois o segundo efeito dele como eu vos disse quando eles caem no cemitério têm todos efeito de campo e efeito de cemitério o segundo efeito dele será quando ele cai no cemitério vocês poderão adicionar uma besta besta a guerreira ou besta alada monstro do vosso deck à vossa mão. Qualquer besta besta a guerreira ou besta alada do vosso deck à vossa mão. Este efeito é muito God principalmente no deck com Lira e Lusco também e também é bom saber no deck de Zodíaco porque muitas vezes vocês querem fazer plays de Zodíaco e uma das maneiras que vocês têm muitas vezes se vocês quiserem um monstro em específico será fazer logo de caras este gajo banir uma carta do oponente e usar este menino para fazer link e aí quando ele cair no cemitério vocês vão adicionar um monstro besta a guerreira ou besta alada que vocês precisam para a vossa mão para fazer outro combo. Não tenham medo de mandá-lo para o cemitério que ele é muito útil para adicionar uma carta que vocês precisem. E depois por fim último monstro tribrigade temos o Silver Sheller que este já é link 3 e basicamente o que este faz a maior parte do combo deste gajo será no turno do oponente apenas efeito rápido vocês poderão chamar especialmente um monstro nível 4 ou menor besta a besta a guerreira ou besta alada do vosso cemitério ou mão com os efeitos negados para campo e depois claro no final do turno retorna este monstro à mão ou seja estou no turno do oponente tenho este gajo quando eu quiser ativo chamo o monstro do cemitério ou da minha mão para campo e este efeito é bom para quê? Este efeito é mais usado para combar aqui com o boss do deck com o Omen porquê? Porque se vocês tiverem estes dois imagina que eu tenho este deck aqui e o Omen em campo vocês vão usar o Rogal para chamar um monstro e como vocês chamaram especialmente um monstro besta a guerreira ou besta alada vocês vão conseguir ativar o efeito do Omen de que como eu vos disse sempre que vocês chamarem especialmente monstro besta a guerreira besta alada para o deck para o campo ele vai banir uma carta ou seja eu a ter o Omen em campo ativo o efeito dele no turno do oponente chama o monstro se tiver aqui o Rogal chama o monstro se tiver aqui o Omen vou banir uma carta e esse é o efeito mais usado dele é mais no turno do oponente para banir cartas a combar com o outro Zequinha também claro vocês poderão chamar de volta o nervoso por exemplo e o nervoso se eles o destruir vocês vão adicionar mais uma carta por aí vai serve mais para o turno do oponente para além disso ele quando for para o cemitério todos os monstros que o oponente controla perdem 300 de ataque cada tipo de monstro que vocês controlam até o final do turno e esse efeito não é assim tão usado mas também é bom saber pronto pronto gajos foi um tutorial curtinho para vos explicar espero que tenham percebido tudo espero que tenham gostado deste tipo de tutorial com as imagens para mostrar se gostaram digam-me aí nos comentários partilhem o vídeo que estes tipos de vídeo dão muito trabalho para ajudar o máximo de pessoas possível não percam o próximo episódio que é já amanhã porque nós também não fomos gajos inscreva-se na Twitch e tenha vantagens como o Discord mais competitivo com Salinha Beat grupo do Zap exclusivo e claro torneios muitos torneios com vários prémios não se esqueça de conferir os nossos vídeos e de ativar o sininho para nunca mais perder um vídeo na sua vida e seja um camelo e se inscreva no canal